O nosso convidado de hoje é Antônio Carlos Roseno, ele é presidente da ADEVIT, Associação de Deficientes Visuais de Timon. Antônio Carlos, bom dia, seja bem-vindo ao Vê ou Vê Sentir. Bom dia, meu caro Chico Costa, bom dia caros telespectadores. É um prazer imenso participar aqui do seu programa. Bom, Antônio Carlos, a ADEVIT foi fundada em que ano? A ADEVIT foi fundada no dia 15 de fevereiro de 2005. 15 de fevereiro de 2005, portanto, 18 anos de fundação. Quando vocês criaram a ADEVIT, qual é o objetivo da criação da ADEVIT? O objetivo era tirar a pessoa cega da mendigância, colocar, preparar tanto na área educacional como no campo do trabalho. E na época eu tinha uma filha cega que ia morar em Timon e estava tendo dificuldade para levar para Terezinha, entendeu? E ela ficou sem estudar. Foi também uma... Que me veio a ideia, né? Não foi nem minha, foi o Jorge, um companheiro Jorge e o Benilson que procurou, me procurou para a gente fundar a entidade. Inspirado em já ter a minha filha cega e estava sem estudar. Aí começamos e, graças a Deus, tem dado certo. Porque a gente tem que conseguir, temos alcançado esse objetivo. Certo. Você já tinha experiência já, os três da Associação de Cegos do Piauí, claro que isso facilitou na criação dessa instituição, né? Eu acho que eu já tinha participado de duas diretrias e tinha aprendido algumas coisas, né? Que aprendi na diretoria da NACEP. O hoje de Timon oferece o quê? Se a gente for dizer assim, a Devist de Timon, a Prefeitura de Timon oferece o quê para que as pessoas com deficiência visual possam ter assistência, principalmente desse lado da educação? A Prefeitura temos uma parceria com a Secretaria de Educação desde quando fundamos a Devist, né? A Secretaria foi uma parceira. Hoje a Secretaria oferece um transporte para pegar os alunos, oferece os prestadores de serviços, funcionários, uma grande parte e também oferece o lanche, né? Que é o lanche escolar que não dá da gente conseguir assim manter o restaurante aberto com a merenda, né? Porque a merenda, ela vem para lanche. Lá nós servimos três refeições diárias, café da manhã, almoço e lanche da tarde. Com a ajuda da merenda escolar já dá uma ajuda, né? Mas temos que correr atrás para permanecer com esse restaurante. Sede própria, Antônio Carlos? Devist, tem sede própria. Aí fica localizada? Fica na Avenida Presidente Médio, número 3029, no bairro Mateus I. Bom, durante muito tempo eu conheço a estrutura lá da Devist. Durante muito tempo várias linhas de ônibus paravam exatamente na frente da Devist, que tem até uma parada lá, né? E agora, pelo que nós estamos sabendo, não tem mais transporte coletivo, Antônio Carlos, para na frente da Devist? Não, Felizmente, quando a Dois Irmãos faleceu, aquela linha era mantida pela Dois Irmãos, a empresa que hoje faz linha lá para Timó, ela não cobre aquela linha ali, que seria Conjunto Boa Vista, Ponte Nova. Então ficamos sem o transporte para Teresina. Passa lá, as vans que circulam só dentro de Timó mesmo. Inclusive tem duas paradas novas que elas ficaram sem serventia, né? Porque não passa mais ônibus lá. E aí como é que está fazendo? Por exemplo, quem está em Teresina, quer ir para Timó, para a Devist, como é que faz? Quais são as opções que você está falando? Tem só a van, aí tem que pegar um ônibus até um determinado local, depois pegar essa van ou a van vai direto para Teresina para lá? Não, a van não vai, não vem para Teresina. Ela só circula dentro de Timó. Digamos, se a pessoa ou vai mesmo de táxi ou de aplicativo, ou então ele pega o ônibus para Calvorada, desce em uma parada que se chama de Elua, e lá pega a van e a van passa na frente da Devist. Só tem essa maneira de chegar, mas não de chegar. Como ir direto mais para a Devist de ônibus, quem está em Teresina, infelizmente, não tem como. E quando chega lá, além da educação, você oferece mais o que para o associado? Aí nós oferecemos, oferecemos o associado, oferecemos consulta com oftalmologista, em parceria com a clínica, com a clínica aqui em Teresina, do Dr. Herbert. Aí onde a consulta é R$ 200,00, a gente entra com o senha e eles dispensam a outra parte. Aí a gente oferece também exame, às vezes a Devist paga exame de fundo do olho, que é para ver a retina, né? Se a gente estiver ajudando no que pode, acho que não dá de ajudar tanto, porque recursos são poucos, entendeu? São poucos. Mas a gente vai fazendo, às vezes até o que não pode. E a assistência à educação vai dar alfabetização até onde? Vai dar alfabetização até o apoio pedagógico do ensino fundamental e médio, né? O apoio do ensino médio nós temos, a prefeitura não cobre, nós temos uma professora do Estado e as outras são voluntárias. É, voluntária e... A alfabetização... Hoje tem quantos alunos lá na Devist? Temos 53 alunos. 53 alunos. É. Setor no manhã e tarde. Manhã e tarde. Certo. E quanto ao lado profissional, o que vocês estão oferecendo? Existe algum convênio para estágio, para empregabilidade? Como é que está essa situação ainda? Eu chego às empresas como o Mix Mateu, o Carvalho, quando eles estão necessitando, eles enviam para nós as vagas, né? Tem também uma parceria com a Secretaria de Economia, Trabalho e Econômica, que também tem parceria com o Cine, e a gente envia, né? Inclusive temos pessoas trabalhando no Mix Mateu, temos duas, né? Duas pessoas lá. Já teve mais, mas algumas não aguentou. Então, é isso. Agora mesmo tive audiência com a secretária, a professora Laura Caracel, e ela me disse que vai estar sempre disponível, quando tiver vaga disponível, enviando para o Devite, para a gente mandar os nossos associados que pretenderem trabalhar, entendeu? Isso. Você falou aí de voluntários, não, Sérgio Carlos, que tem voluntários. Que espécie de trabalho esses voluntários desenvolvem e qual a expectativa de vocês, a perspectiva no que diz respeito a outros trabalhos que podem ser feitos dentro da instituição? Os voluntários que nós temos, nós temos uma leidora, temos uma professora que, professora Maria Zé, que atende o ensino médio, e praticamente domina quase todas as disciplinas. É uma professora muito... com um conhecimento muito grande, em todas as áreas, e nos ajuda, nos ajuda muito, entendeu? Aí temos um... a gente portaria voluntário na faca à noite, porque os que nós temos pela prefeitura não cobrem todas as noites. Fica uma noite que tem que... Fica um dia que fica sem vigia, entendeu? Fica aí, é complicado. Fica... Quando você fala de leidor, hoje, leidor já é uma profissão, né? Já existem pessoas especializando-se, formando dentro dessa categoria para fazer leitura para pessoas cegas, não é isso? É, porque nós temos uma parceria com a escola aqui em Teresina, do ensino médio, entendeu? Sim. Então, vão os módulos e a pessoa lê para o deficiente pegar, né? Aprender para quando ele for fazer as provas. E a Devito faz parte de que conselho lá em Timor? Quais são os conselhos que vocês são vinculados? Pois nós fazemos parte só do conselho da pessoa com deficiência. Temos cadeiras... Mas já participaram disso, né? Já participaram de outros, mas a Devito perdeu as cadeiras e não recuperou mais. E vocês... Espero o quê? Que no futuro a Devito esteja em que estágio, esteja proporcionando a pessoa cega o quê? O futuro deles. A tendência, Chico, é melhorar. A Devito, hoje, ela já oferece, para a pessoa cega, ela oferece aula de locomoção, ela oferece aula de informática, ela oferece aula de comunicação, que é para a pessoa cega aprender a escrever o seu nome, se tornar uma pessoa dependente. Nós temos aula de música, com teclado e violão. Então, praticamente, nós estamos funcionando em todas as áreas. Ainda não temos a atividade da vida diária, que é aquela de... que o aluno aprende, amarra um cadastro, manteiga na colher. Essa nós não temos ainda, até por falta de... de profissional e de... E também falta de... De espaço. De sala. Falando de espaço, quantas salas? Temos oito salas. Oito salas. Vamos fazer o seguinte, Jouto Ancala, daqui a pouquinho nós estamos de volta no segundo bloco, falando sobre o funcionamento da Arevid, e quais são as parcerias em outras instituições no país. Tá bom? Até já. Vê, ouvir, sentir. Acreditamos que a produção rural é uma excelente força para mover a economia do Piauí. Trabalho que gera renda e dignidade. Agora, na TV Assembleia, você assiste o programa Piauí que produz. Vamos mostrar a riqueza e diversidade do Piauí. A agricultura familiar, o agronegócio, as indústrias, feiras e produtos. Com entrevistas exclusivas, matérias especiais, histórias inspiradoras. Eu te espero no Piauí que produz, na TV Assembleia. Venha descobrir o que faz do Piauí um estado tão especial. Se liga, na TV, feita pra você. Vê, ouvir, sentir. De volta, conversando com Antônio Carlos Roseno, ele que é presidente da ADVIT, Associação de Deficientes Visuais de Timon. Cidade boa, Timon, né? Mas, hoje tem quantos associados na ADVIT, Antônio Carlos? 312. 312. 312. Desses 312, nós vamos entrar agora num processo eleitoral. Esse ano, eles são, né? É no ano que vem. No ano que vem? É. Por enquanto, só o João que está disponibilizando lá como candidato, né? Nosso amigo João. Um abraço. Mandamos um abraço pra ele. Bom, Antônio Carlos, que espécie de parceria a ADVIT tem hoje com outras instituições? Nós temos uma parceria com a Escola Maria do Carmo, que é um centro municipal, né? De que cuida de pessoas com deficiência, onde eles têm uma escola, nós temos parceria lá com o IJA, né? Onde nossos alunos estudam na ADVIT, mas são avaliados e aprovados pelo Maria do Carmo. Temos parceria com a Escola Maria Mercês em Teresina, como já falei antes, que é para o ensino médio, onde nossos alunos estudam sem precisar ir lá. No Maria Mercês fazem tudo, eles mandam as provas, tudo direitinho, que é uma facilidade grande até por essa parte de não ter transporte, né? Para eles irem para Teresina. Então, já ajuda muito essa parceria com essa escola no ensino médio. Aí temos parceria com o Estado, né? Um termo financeiro com um programa chamado Maranhão Solidário Nota Legal. Nota Legal, ele nos proporciona uma renda, né? Que chega até 15 mil reais por mês, onde a gente tem as coordenadorias de recolher nota, né? Temos a externa, onde a pessoa fica nos supermercados, e temos a interna, que é mandando aquelas notas para a Secretaria de Finanças de Fazenda do Estado do Maranhão. Agora, a quantidade de nota é muito alta para atingir o objetivo, entendeu? Bom, então, Carlos, vamos aqui para o campo da acessibilidade. Recentemente, nós tivemos um artista que tem repercussão no país inteiro, que não aceitou, por exemplo, a figura do intérprete de Libras, né? E, no que diz respeito a locais, Terezinha tem vários pontos hoje que já disponibilizam da famosa acessibilidade. E, em Timon, o que tem de acessibilidade, o que pode ser proporcionado às pessoas com deficiência, no que diz respeito a espetáculos, a show, essas coisas tudo? É, Chico, infelizmente, na parte da acessibilidade ainda falta muito a desejar, né? O que eu vejo acessível, uma parte que você não tocou, mas o que eu vejo acessível em Timon são os bancos, tanto a Caixa Econômica como o Banco do Brasil, a senha é com voz, entendeu? Eu já acho uma acessibilidade nessa parte. Mas, em outra área, não só em Timon, como em várias cidades do Brasil, a acessibilidade ainda está muito atrasada. Doutor Carlos, uma outra coisa que a gente viu bastante no movimento das pessoas com deficiência visual em Timon, né? Foi exatamente o transporte coletivo que a gente falou agora há pouco. Como é que está essa briga aí? De que forma o transporte coletivo está atendendo as pessoas com deficiência na nossa querida cidade de Timon? Olha, Chico, está de uma maneira muito estranha. O município de Timon tem uma lei municipal de 2005. E não é a mesma em Teresina, né? Não é a mesma. De 2005, sancionada pelo coronel entorno prefeito Chico Leitor na época. E essa lei, ela não é respeitada. Porque a empresa que faz linha hoje para Timon, ela exigiu que a pessoa adquira um cartão dela própria e que a pessoa só adquira esse cartão se ele tiver o passe livre federal. Ele não aceita laudo, ele não aceita nada. Somente o passe livre federal que infelizmente nem todo mundo tem, entendeu? Então, eu acho que não há um respeito com a lei do município e também eu acho que o município deve repassar alguma coisa para essa empresa porque infelizmente ninguém faz nada de graça. Ele também tem os ônibus dele, tem a despesa, tem... Então, eu não sei como é que está. Eu estive com a prefeita no dia 21, mas infelizmente esqueci de perguntar essa parte. Tocamos no assunto de transporte, elas já foram feitas três chamadas, mas não aparece nenhuma empresa que queira aquela linha ali do conjunto Boa Vista e está nesse impasse sem saber quando é que ali vai ter vai ter ônibus e essa linha do Ramon que faz Parca Vorada que faz Ponte Velha é o deficiente lá tem que tirar um cartão da própria empresa mas só tira se ele tiver o parcelido federal. Então, qual a importância da Associação dos Cegos do Piauí para a Devite Intimão? A importância é que a gente temos parceria, somos parceria em algumas áreas e eu creio que a CEP também serviu muito de exemplo para a criação da Devite e temos essa parceria a maioria dos companheiros da CEP passando em concurso em seletivo uma grande parte vai lotado lá na Devite não todas porque eles não colocam mesmo tudo lá porque ele diz que a Devite não é um órgão da prefeitura é só uma parceria mas tem muitos companheiros nossos que passaram em seletivo e que hoje o professor é cego serviço lá professor cego inclusive o presidente da associação estão lá prestando serviço na Devite sim e tem uma outra coisa no senhor Carlos que está sendo programado por exemplo um no dia 16 de agosto acho que você já ouviu falar está sendo programado aqui em Teresina um movimento que é denominado folia de cego música ao vivo piscina liberada torneio de dominó promovido pela Régia e pelo próprio Toninho que já esteve aqui com a gente Carlito todo mundo tocando lá e o que você acha de iniciativas como essa programar um dia exclusivo para que as pessoas cegas estejam reunidas em um momento de lazer é uma é uma atitude muito brilhante né e a Devite sempre quando pode a gente está oferecendo oferecendo lazer agora mesmo no encerramento das aulas trouxemos nossos alunos para o Zabotânico para o Zabotânico levamos agora na festa das rain levamos para um riacho onde passamos um banho onde a Devite curtiu todo todo alimento sempre quando levamos um tempo de ser no portal da Amazônia lá a Devite comprou toda a alimentação para a pessoa com deficiência e não gastaram nada porque as vezes a pessoa quer ir mas não tem está sem dinheiro está em um período que não então a gente sempre tem oferecido essas essas esse espaço dia 31 de agosto nós já vamos trazer aqui para um clube aqui em Teresina nossos associados no encerramento das aulas dia 20 de dezembro vamos levar lá para o Engendágua já está programado isso aí já está programado e levamos e a curto zero entendeu a pessoa não não gasta nada lá ele tem tem fizemos também o nosso arralhar onde a Devite ofereceu tudo de graça para os associados nosso arralhar agora no finalzinho de junho então a gente eu só quero parabenizar a Folia de Cego é uma atitude muito brilhante entendeu isso inclusive eu estou falando porque serei um dos dos componentes que estará ajudando nessa promoção do evento então o objetivo é que haja uma integração maior que nós possamos estar juntos e consequentemente estar curtindo uma música boa porque tem muito um músico competente você tem um instrumento para falar nisso? estou com nós então nós estamos em parte não consegui tocar nada não você Antônio Carlos qual é a sua perspectiva de vida o que você planeja para o futuro tanto seu como da instituição o meu futuro a Deus pertence senão eu não tenho um tanto mais planejamento para a social salão eu espero que ela tenha a crescer cada dia ela venha a crescer mais quando eu perdi a minha filha porque como eu lhe disse no começo ela foi sem um incentivo para afundar a debite quando eu perdi ela eu fiquei um pouco desmotivado com vontade de sair de recuar e lá vem eu tenho um neto deficiente também deficiente visual filho do Daniel e ele diz pai eu nem preciso da associação não deixe não ajude sempre para o outro presidente aí eu vou continuar ajudando a associação sempre quando precisarem até a hora que a diretoria as diretoria que entrarem precisarem de mim acharem que que você é útil nesse caso eu sou útil em alguma coisa vou estar ajudando ele o Antônio Carlos ele é viúvo perdeu a esposa e perdeu a filha recentemente então Carlos uma coisa por exemplo muita gente quer saber para que a pessoa chegue até a debite para que seja inscrito na debite se alguém tiver alguma pessoa que queira estudar na debite como ele faz qual o procedimento que as pessoas devem ter procurar demite ali na vinda presidente médicos e levar aquela pessoa com deficiência às vezes ele não tem não tem algum laudo médico aí nós vamos estar encaminhando essa pessoa para o doutor Herbert entendeu onde ele vai estar conseguindo o laudo depende também do exame depois desse exame o médico dá o laudo e a gente vai estar associando ele entendeu e vai estar colocando ele para aprender alguma coisa sempre que a pessoa percebe que para quem cega já perde a visão já grande já adulto ele tem uma dificuldade grande tem que tem que se se reabilitar novamente né então a gente recebe essas pessoas com muito carinho também os que já são cegos de nascença e estamos à disposição para receber os nossos companheiros né para que uma associação dos cegos existe infelizmente é preciso que alguém segue né não existe uma entidade de cego se não tiver cego volta qual o pensamento final aí pensamento final é só agradecer também as pessoas que direto ou indiretamente contribuem para a existência da associação do deficiamento precisar pedir pedir as pessoas que quando puder estar ajudando sendo um sócio contribuinte ajudando também doando a sua nota de compra feita lá nos comércios lá de Timor doando para as pessoas que estão recebendo no Mix Mateus até levando mesmo essa nota lá porque nós também temos um incentivo né todo mês a gente faz um sorteio de nota né onde a pessoa concorre a cem reais isso é bom para as pessoas que doam a nota e colocam no seu contato e também temos também um bazar né um bazar permanente ali na na frente da Devite onde as pessoas que quando puder estar comprando lá e também doando roupa tá certo usada né para a gente colocar no bazar e também aceitamos livros e papéis em desúgio né para a nossa parte de reciclagem onde é uma uma parte também que ajuda né e ajuda na nossa renda muito obrigado pela sua presença aqui tá bom obrigado mesmo Antônio Carlos Roseno ele que é presidente da associação de deficientes visuais de Timon só lembrando o seguinte muita gente pergunta inclusive antes da gente começar aqui o nosso trabalho me perguntando qual é o certo é deficiente visual ou cego é quando se referiu a uma pessoa cega o próprio nome tá dizendo uma pessoa cega ou uma pessoa com deficiência visual existe até uma confusão muito grande no país que muitos deficientes visuais não gostam de ser chamados como deficientes visuais preferem cegos assim também como acontece no movimento de surdos é muitos surdos no país gostam de ser chamados de surdos outros preferem outros preferem deficientes auditivos o certo que não importa como essas pessoas são chamadas o que é mais importante para todos nós é que sejamos respeitados respeitados e que não haja uma sociedade preconceituosa e no que diz respeito a preconceito contra as pessoas com deficiência a denominação hoje é capacitismo preconceito contra a pessoa com deficiência é denominado capacitismo dito isto nós estaremos de volta no sábado aqui na TV Assembleia no Ver, Ouvir Sete Vê, Ouvir, Sentir Vê, Ouvir, Sentir Vê, Ouvir, Sentir